Sempre no começo de um novo dia, antes de qualquer outra tarefa ou obrigação, sente-se e ore a Deus, para que você tenha um bom dia. Comece orando, agradecendo e não lamentando, bendizendo e não amaldiçoando. Se fortalecendo e não se entristecendo. Primeiro, agradeça a Deus por tudo. Peça a presença de Deus na vida daqueles que o cerca, até por aqueles que o perseguem. Se eles estiverem com Deus, irão mudar a mente e a atitude em relação a você. Depois, peça força e inspiração para todos os seus compromissos e responsabilidades no dia que se inicia. Ore com fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Deus, obrigado por me conceder a oportunidade de me levantar para mais um dia. Te agradeço de todo o meu coração, por me dar mais uma chance de viver, aprender, aprender, corrigir e alcançar prosperidade e felicidade para a minha vida. Sou grato a Ti, por mais esse dia, por mais essa chance. Agradeço por tudo o que tenho. Senhor, peço que abençoes minha família. Que todos tenham um dia repleto de sua presença. Meus amigos e as pessoas que eu for encontrar hoje. Pois eu compreendo que se elas estiverem com a Tua presença na vida delas, terão um comportamento digno e de paz. Pertencente àqueles que realmente vivem e creem na Sua presença. Peço Sua presença e inspiração para os meus compromissos para este dia. Minhas responsabilidades. As situações que dependem da minha intervenção. Sei que se eu fizer a minha parte e confiar, o Senhor fará a sua. Assim eu creio. Que aonde quer que eu for, eu esteja protegido por Ti, guardado e defendido por Teus anjos, para que eu possa voltar em segurança para o meu lar. Pois ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Obrigado, Senhor. Abençoe meu dia. Assim seja. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.